Esse é o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou fazer o camarão, vou rodar com o laço simples, o pedro com a perna subir, vou atrás do outro... Fala galera, eu sou Alexandre Ogall, sou professor da Gawa Japantin. Hoje a gente vai fazer a primeira raspagem da guarda-laço de gancho. Ela é bem simples, vocês já viram em bastante lugar, mas a gente vai mostrar os detalhes. O meu oponente não ficar posturando, não ficar fugindo. E a galera confiar mais no laço, nunca soltando pegada. Então o mais importante, quem está assistindo nossos vídeos, não esquece da puxada segura. Estouro, piso no quadril, sempre coloco o primeiro na aranha para atrapalhar o trabalho dele. Estica, sempre fugindo o quadril, fazendo o camarão, vou rodar com o laço simples. Estabilizei, pegada segura, dedão para cima. Agora eu vou usar o pé do quadril para começar a movimentar. Vou rodar para dentro dele, quando meu gancho entrou, começo a rodar, piso no chão. Quebrei a postura do meu adversário. Não tem porque eu ficar segurando a mão dele. Posso segurar a gola. O que eu gosto de fazer aqui? O pedro com a perna subir. Vou atrás do tríceps dele. Puxo ele. O pessoal que não tem muita mobilidade, não precisa montar não. O Vinicius vai fazer montando. Eu vou fazer o pessoal mais pesado. Abaixo a perna devagar. Não solta a pegada. E essa mão, ó. Entra sempre debaixo da axila. Rodando com a cabeça. Chegando na lateral. Vamos. Esse é o pessoal mais pesado. Agora o Vinicius vai fazer montando. Bom dia, aqui é o mamãe. Cool dia. E aqui ó. E aqui ó. E aí. Vida. Diesei O problema é que você não tem razão, então o balanço é que você está sentindo com 3 toques. E assim, você está sentindo. E... 1. E... Então, detalhe, eu mostrei uma posição dos caras mais pesados que não tem tanta agilidade. E o Vinicius mostrou para as pessoas mais leve, mais flexível e mais agilidade. Galera, curte, compartilha, segue a gente lá no Insta. Vinicius Ogawa e Alexandre Ogawa. Tchau. Tchau. Tchau.